Boa noite, boa noite rapaziada E aí, beleza? Nós aqui de novo com mais um vídeo rapaziada Esse vídeo aqui é mais um vídeozinho informativo Não vou botar edição nem nada É só pra comunicar rapaziada Que a gente tá organizando agora aí Uma trilha Pra agora o carnaval Já não sei exato ainda o dia Mas peço aí pra quem vocês aí que acompanham o meu canal Que gostam de trilha E que Quiser participar da trilha com a gente Fique atento aí Que assim que eu tiver a par Do dia a hora e o local do encontro De partida Eu Eu posto pra vocês aqui no canal Beleza? Qualquer dúvida eu pergunto aí no comentário aí Vou ter o maior prazer de responder, beleza? Tem uma galera aí que tá Pra confirmar ainda se vai com a gente Mas tem uma galera boa Já tem Acho que umas Quatro, cinco pessoas já Firmada Minha outra moto Minha outra moto Como eu falei pra vocês aí Que tava Eu tava trabalhando nela A gente tá quase pronta Que tudo der certo Se Deus quiser O vídeo agora da trilha Agora do carnaval Vai ser com ela Valeu? Eita aí rapaziada Pois aguarde aí Que vai sair o vídeo da trilha do carnaval Beleza? E é nóis Falta só algumas confirmações Pra gente ir com um grupuzinho melhor Valeu Vai lá Vai rapaziada Pateria de filme em porta aqui Ninho do grau Eita aí Puta aí rapaziada Do canal do moleque aí Olha o moleque Manha Tchau